Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Assassin no BTM aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius hoje para poder jogar com vocês aqui Mortal Kombat Outworld Assassin. Sim, rapaz, muitos aí podem estar, tipo, se perguntando, mas que caramba é esse negócio de Outworld Assassin e o cara está... Então, a gente, sendo bem sincero, não sabia também, a gente não imaginava o que é isso. Aí, num dos vídeos que a gente estava fazendo dos Mortal Clássico aí, o pessoal começou a falar, mano, joguem Outworld Assassins. A gente foi dar uma pesquisada e tudo mais, e nada mais é do que um beat'em up de Mortal Kombat feito em Mugen, entendeu? Eu e Alanius já configuramos tudo aqui bonitinho e tal, para poder jogar junto, fizemos um teste e, mano, que treco da hora, velho. Que treco da hora. Vamos lá, então, Alanius, começar esse negócio aqui para a galera ver. Bora, dá o startzinho aí. E a gente pode escolher entre Sub-Zero Escorp e Noob Cybot, eles são a versão clássica, obviamente, né, como vocês podem ver aqui pelos gráficos e tudo mais. Então, vamos lá, ó. A gente vai começar o padrãozão, obviamente, como sempre, né? E, à medida que a gente for jogando aqui, se a gente morrer e tal, a gente pega o Noob em um outro momento. E aí, a gente tem essa ceninha lá, mostrando porque eles roubaram o amuleto e tudo mais. Aí, ele fala, tipo, ó, vocês têm que ir lá, dar um jeito, pegar essa mulher de volta, entendeu? E, para a gente poder continuar fazendo esses gameplays aqui, meus amigos, ajudem a gente a bater a meta aí dos 300 likes, se vocês curtirem esse vídeo aqui. Já larga o joinha aí, mano. Custa nada, um segundinho que vocês fizerem isso. Vocês ajudam a gente pra caramba e toma a cordinha. Olha isso, velho. Que coisa mais deliciosa, velho. Que linda esse jogo, cara. Só fazendo um comentário aqui. A engine que foi utilizada pra fazer esse game, chama Open Board. Ele é uma espécie de mugem pra beat'em up, tá? Então, é uma ferramenta muito legal pelo que eu tô vendo aqui. Eu não conhecia, mas já tô curioso pra conhecer mais. Porque, cara, sensacional. Muito bom mesmo isso daqui. Sim. E, assim, mano, parabéns pra... A gente não chegou a ver quem exatamente fez, entendeu? Se vocês souberem exatamente o nome aí. Deve mostrar aqui em algum momento no... No mugem mesmo, mas a gente não chegou a dar uma olhada ainda. Mas, poxa, o cara que fez isso aqui tá de parabéns, irmão. Porque é muito bem feito e muito divertido, velho. Nossa, sensacional, cara. E dá pra fazer umas coisas muito loucas aqui, mano. Dá, cara. Pô, olha lá. Você dá fatalidade nos caras durante os combos, mano. É muito da hora. Olha lá, puxa o cara, pô. Ah, tem o de invocar também, né? Ué? Que que é isso ali, mano? É, tem um botãozinho de invocação aqui que você invoca o smoke. Meu Deus do céu. Eu nem sabia disso, velho. Tem que matar os caras no meio da tela aqui. Pra galera ver o que acontece quando... É, as execuções, mano. Olha o Smoke ferrando tudo com a parada ali. Ô, o Smoke, o Smoke, chega aí, mano. Olha lá, a fatalidade queimando o cara. Ô, o Smoke, eu vou batendo você. Para com isso, mano. Nossa Senhora. Mano, é muito bom esse jogo, velho. Cara, ficou muito bom, velho. O cara que fez isso aqui tá de parabéns, irmão. Smoke, para, Smoke. Olha os pedacinhos do cara congelado caindo. É. Ó, e vamos pra segunda parte do cenário agora. Ai, que da hora. Ai, tomei. Caraca, mano. Virou tudo assim ali, ó. Ó, queimando. Cara. Vou pegar a lancinha aqui, ó. Olha o Scorpion andando com a lancinha. Olha a posição do Scorpion, ó. Tome. Au. Filhão, vem cá. Uh. Vamos lá, dá a bica. Pum. Olha lá. O cara partiu no meio com a bica, mano. Ai. Olha esse Smoke aí, ó. Olha esse Smoke do Mortal 2 aí, ó. Vou pegar o gancho aqui, para mostrar para a galera o gancho. Olha lá. Boa, Kai. Peguei, peguei. O ganchinho é a fatalidade do Johnny, mano. A bombinha. Ai. Uh. Para com essa palhaçada de taca-bomba no cenário aí, irmão. As bombas, Lones. Ai. Ai. Para o Smoke. Nossa, eu morri, mano. Minha vidinha, minha vidinha. Ó, vida 2. Desentebrou o cara. É engraçado que a cada cenário... Olha o Kencha. O que você quer aqui, ninja? Nós estamos aqui para voltar o amuleto de estoura. Eu venho buscar o seu amuleto. Mas ninguém pega o meu amuleto. Fica quieto. Vamos lutar. Você nunca bate tanto no Kencha na minha vida, igual aqui, viu? Ai, ai. Me bateram ali. Meu Deus do céu. Eita. Quem que eu vou tostar? Ai. Ô, Kencha, você está muito trevido. Toma, vem cá. Toma o Kencha. Está brabo o Kencha. Tomou cordinha. Podia viver sem essa. Ai. Eu não sei. A gente não sabe fazer fatale. Não sei se tem como fazer fatale. Ele fez uma maquiri ali, ó. É? Ah, nada aqui. A gente tem que voltar para o tempo Lin Kuei e falar sobre isso com o grande mestre, né? O que é isso, irmão? A gente já matou o seu... Nossa. Caraca. Mermão. Que da hora, mano. Cara, é muito bem feito. É muito bem feito. Vamos jogar mais essa missão. Vamos jogar essa aqui, mano. Na moral. É. É muito bom, cara. É muito bom. Recomendo, viu, galera. Mortal Kombat Outworld Assassin. Se você nunca jogou, pega. Pega. E joga com um amigo. Porque é muito da hora. O que aconteceu aqui? O cara gritando. O que é isso aqui? Era a vida. Eu quero queimar alguém e fazer fatalidade. Tumbo. Vem cá, vem cá, fatalidade. Fatalidade está fatal... Agora, agora, agora. Isso é muito da hora, velho. Olha o machado, Alain. Nossa, mano. O machado comba, velho. Que da hora. Olha o machado, olha. Olha. Que louco, mano. Nossa, vai com a cabeça do cara fora. Esse jogo é muito violento, Kai. Nossa senhora, está doido aí? Não devia ser esse, não. Ah, que bica que eu tomei, mano. Ei. Deu um brutalite no cara. Bombinha, maldito. Ai, o cara me matou, mano. Eu morei. Pilantrinha. Toma. Congela, trouxa. As bomb... Ei, Smoke. Smoke e suas bombinhas. Hein? Anti-aéreo com fatalidade, meu amigo. Pega aí, Alain. Eita. Ai, ai. Au. Que delícia. Au. Caralho. Toma. Me dá sua cabeça aqui, mano. Hein? Hein? Tome o anti-aéreo. O que? Que ele arranca a cabeça, velho. Nossa senhora. Caralho. O gerinho bom é que ele congela e tira HP ainda do cara, mano. É? Opa, boa. HP. Au. Alguém. Ah! Me salvei ali, hein? Você viu? Você congelou o cara no ar, mano. Deixei aqui, ó. O cara foi no voador e não rodou. Vai queimar, vai queimar. Vamos lá, então. Picotar os caras. Acho que... Ah, bem no finalzinho. E o Demo! Mandaram a mensagem ali, você viu, Alain? É pra nós. É. Mano, olha a espada, mano, combando, ó. Ih? Ué, ele apareceu do nada, você viu? É, ele sumiu ali. É? Esse pilantra, velho. Ele continua com a espada, mano. Nossa, mano. Olha um monte de Lin Kuei morto ali, velho. O que tá acontecendo? Ai. Meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Tome, 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 tome. Nossa, esteja tão forte esse cinzinho, hein? Ih? Dá pra congelar com a espada, ó. Ó, é mesmo? Pô, é igual Mortal 4 isso aí, velho. É. A arma que o Sub-Zero saca no Mortal 4, ele consegue congelar o cara. Puxou o cara pra você, viu, Alain? Você viu, né? Como é que você jogou a arma fora, Caio? É o botão do Escape pra frente. Aí. Boa. Au, au. Hum, doeu, hein? Nossa, mano. Os caras... Pô, tem que ter outros Mugem disso aqui com outros personagens, velho. Mano, é sensacional isso aqui. Ai, ai. Cara, pega o... Pega o Noob agora pra você ver. Que da hora jogando o gameplay dele. Tem que seguir a hora, a gente morre. Ó, você pegou o Noob, eu vou te Sub-Zero agora. Cara, ele é muito da hora, o Noob. Caraca, velho. Ó, ele taca... A sombrinha, é. Baixa o cima e negócio, Alain. Tá lá. Nossa, com o Bic e tudo, mano. Ele tá... Ele tá a canuvenzinha aqui, deixa o cara sem defesa também, tá? Caramba, mano. E se Deus pra frente faz? Ai, ai. Nossa senhora, os caras tão nervosos aqui, mano. Tá com soquinho. Eu estou esperando por você, grandes guerreiros. Você fez isso? Não me perguntar, mas suas mensagens aqui. Ah, você vai pagar por isso o Frost. É. Vai te ferrar com o Frost. Vai tomar um pau. Vai te ferrar, mulher. Aqui é o Sub-Zero, moça. Opa. O que que me acertou ali? Ela congela também a Frost, olha lá. Caraca aí, filha da puta. Congela um de fora da tela. Viada. Caramba, mano. Que Frost é essa, velho? Cabulosa, bichinho. Nossa, me congelou. Vai lá, vai lá. Nossa senhora, mano. Mano, que menina chata. Au. Ô, Smoke. Você tá... Nossa senhora, irmão. Tá me ludibriando. Bonita ali. Tô perdido, mano. Olha lá, velho. Opa. Mano. Eu não consigo combar nela, não? Ah. Consigo, sim. Nossa senhora. O gelo pegou, mano, ainda. Caramba, velho. Toma, perua. Olha, peraí. Ah. Ah. Ah, mas ela tá fora... Então. Deu certo. Deu certo, mas ela tava fora da tela, não adiantou nada. Caraca, mano. Que da hora. Missão 3, velho. Mano, vamos aproveitar pra poder fechar o vídeo por aqui. Já estamos com 15 minutinhos aí, galera. Como a gente disse no início, bora ajudar a gente a bater a meta dos 300 likes nesse vídeo aqui pra gente poder trazer uma parte ou dois pra vocês. A gente quer muito continuar, velho, e chegar até o final dessa parada. Pra poder ver o que que tem aqui e tal. Quais os inimigos. O que mais. Eles foram muito criativos em trazer pra gente nesse bugem. Muito foda, muito da hora. E agradeço a vocês aí do canal, cara, pela recomendação. Porque a gente realmente nunca tinha jogado. A gente nem sabia da existência desse Mortal Kombat Outworld Assassins, entendeu? Então, recomendem mais coisas aí relacionadas a Mortal nesse estilo aqui. Ou outros Mugees também que vocês conhecem aí. Pra gente poder trazer pra vocês um gameplay junto. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Comentem embaixo o que vocês acharam. Beijos pra todos vocês aí. Até mais. Até mais. Tchau.